Amém Oh, aleluia, 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 creia no poder desta unção, creia no poder, creia no poder desta unção, em nome de Jesus E no céu confirmado estará, tomo posse do impossível, ainda que invisível pareça estar Lindo na terra, a minha vitória, e no céu confirmado estar Oh, aleluia Eu vou pedir agora os obreiros, as obreiras, as missionárias Vamos subir, vamos subir Agora aqui de cima, as missionárias, os obreiros As missionárias, os pastores que ungiram a igreja agora Vamos subir aqui em cima, todo mundo Aleluia Canta aí, Beto, eu tenho autoridade Eu quero abrir e fechar as portas Em nome de Jesus Cante, cante Eu tenho autoridade para abrir e fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho autoridade para abrir e fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho autoridade para abrir e fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho autoridade para abrir e fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho autoridade para te deixar de volta Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para te deixar de volta Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para te deixar de volta Estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos para lá Estenda as tuas mãos e abençoe a esse povo Estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos, amante Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para te deixar de volta Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para te deixar de volta Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para te deixar de volta Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Foi só eu que vi isso aqui agora Quando os obreiros subiram aqui Estenderam as mãos, meus amados Eu via como uma nuvem saia daqui Não arreia a tua mão, estenda, levante mais alto Quando vocês subiram aqui, vinha uma nuvem daqui para lá Eu abri, mexi meus olhos e falei Não é possível, Jeová Mas é isso que está acontecendo É uma nuvem que veio para cá E foi de encontro à igreja do Senhor Você tem autoridade, querido Você tem autoridade, cante Exalte, glorifique Exalte, glorifique Esta campanha é uma campanha de poder É uma campanha de poder É uma campanha de poder Não é qualquer campanha Ainda não abaixe as suas mãos Em nome de Jesus Ainda não abaixe Vocês estão ministrando sobre a igreja Vocês estão ministrando sobre a igreja Ainda aguente mais um pouquinho Não abaixe as tuas mãos Receba nesta noite A unção de Deus que está neste lugar Receba a unção de Deus que está neste lugar Receba a nuvem de glória Que foi ao encontro da igreja Receba a nuvem de glória 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 Jesus Meu Deus Eu sabia que tu tinha preparado algo para o final Meu Deus Meu Deus Eu tenho Autoridade Para abrir E fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho Autoridade Para abrir E fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho Autoridade Para abrir Ouça Aleluia Ouça as pegadas Deles correndo Se prepara Porque há dois e meio Aleluia Aleluia Estenda as tuas mãos Serre o punho Aleluia O mais alto O mais forte Que você puder Eu conto dois e meio E eu vou contar três agora E você vai gritar Para ele bater em retirada A trinta quilômetros Eu conto dois e meio Celebre Glorifique Oh 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 Eu tenho autoridade Para Fechar as portas Eu sou Eu tenho autoridade Para abrir E fechar as portas Eu tenho autoridade Para abrir E fechar as portas Em nome de Jesus Eu tenho autoridade Para abrir E fechar as portas Em nome Eu tenho autoridade Para abrir O povo de Deus Que está cheio de azeite Está cheio de óleo Está cheio de autoridade Joga a mão para o céu E diga Aleluia Aleluia Eu tenho autoridade 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 Obrigado.